E aí DJ Nenê, essa aqui é a proposta 2021, é o decoro do decorado Não subestimo de DJ Nenê não hein, esse é jogador caro, vai doer Eu vou passar de XT, e elas vai querer, de meia meia zero Se nóis tem, nóis fez por merecer, não foi sorte e fé em Deus Fala quem quiser, quem não pode falhar sou eu Fala quem quiser, quem não pode falhar sou eu Tipo um sonho gigante, também um pouco distante Mudar os atos do presente, pra quem sabe ter um futuro brilhante Ação também é importante, tem que ter, tem que ter muita fé Tem que ser bom rimador, pra rimar contra a maré Minha carta na manga é cerveja, a carta dela é beleza Eu sou o predador Nenê, ela é a minha presa Poucas palavras, o papo é reto, ou é oito ou é oitenta Ela é popô GG, e só o MC que aguenta Ela é popô GG, e só o Nenê aguenta E aí DJ Nenê, essa aqui é a proposta 2021 É o decoro, não decora Não subestimo DJ Nenê não hein, esse é jogador caro Vai doer Eu vou passar de XT, e elas vai querer, de meia meia zero Se nóis tem, nóis fez por merecer, não foi sorte e fé em Deus Fala quem quiser, quem não pode falha sou eu Fala quem quiser, quem não pode falha sou eu Tipo um sonho gigante, também um pouco distante Mudar os atos do presente, pra quem sabe ter um futuro brilhante Ação também é importante, tem que ter, tem que ter muita fé Tem que ser bom rimador, a rimar contra a maré Minha carta na manga é cerveja, a carta dela é beleza Eu sou predador Nenê, ela é minha presa Poucas palavras, o papo é reto, ou é oito ou é oitenta Ela é popô GG, e só o MC que aguenta Ela é popô GG, e só o Nenê aguenta E só o Nenê aguenta